Música 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 O forró daqui é melhor pro seu O sanfone era muito melhor As mureminhas a noite inteira Brincadeira levantou fogo É animado, alguém puxando De gato a gila pra conseguir Na verdade já é proibido Fute lá, fute lá É proibido, fute lá É proibido, fute lá Fute lá, fute lá É proibido, fute lá Fute lá, fute lá Por essa pessoa que é essa Fute lá, fute lá É proibido, fute lá Fute lá, fute lá É proibido, fute lá É proibido, fute lá Tchau. 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 Tchau.